O transtorno é evidente. O espaço que poderia ser ocupado com três vagas de estacionamento está destruído desde a última sexta-feira. E o pior é que essa não é a primeira vez que isso acontece. Aproximadamente uns três meses já está acontecendo isso aí. E depois que fizeram essa boca de lobo ali, que eu já falei a respeito dela, que cada vez que chove, dá aquelas enxurradas, está acontecendo levantar o asfalto. Em quatro meses, essa é a terceira vez que o buraco aparece. Mas segundo frequentadores da rua, essa foi a pior delas. Afinal, todo o asfalto por onde passam os motoristas está comprometido. Hoje foi o pior no caso, né? Hoje o que a gente viu mais grave, né? É ruim porque tem outras pessoas também que precisavam estacionar nessa vaga, né? Então isso aí atrapalha, isso aí é ruim. A situação aqui da rua Guia Lopes é realmente complicada. Quando caminhamos, podemos sentir o asfalto afundando abaixo de nossos pés. De acordo com comerciantes, aqui da região, o conserto do buraco não será definitivo em função de uma boca de lobo que foi feita no local. Para eles, o que falta é comunicação entre o profissional que vem vistoriar o buraco e aqueles que realmente executam a obra. O buraco não atrapalha apenas os motoristas, mas também os pedestres. Um funcionário de uma das lojas da rua caiu e se machucou por causa do desnível do asfalto. O secretário de Obras e Serviços Públicos explica o que pode ter acontecido. Há uma suspeita muito forte que um prédio novo que foi construído na julho tenha estrangulado uma galeria de 40 por 80. Nós estamos atrás, já contatamos com o proprietário do prédio, mas além disso, esse final de semana ele nos surpreendeu da forma como aconteceu. O que nós vamos fazer a partir de amanhã é ter uma dedicação integral nesse episódio aí, porque ele já está nos constrangendo. Nós não podemos continuar arremendando e arrebentando de novo. O secretário ainda destacou que não há fiscalização dos prédios privados, mas caso haja algum problema, a população pode denunciar através do Alocaxias, pelo telefone 156 ou pelo 3218-600. Bem, a melhor fiscalização que existe é o convívio em sociedade. As pessoas deveriam ter a consciência de não romper uma galeria, não reduzir a tubulação, porque isso seguramente vai impactar na sua vizinhança.